E neste momento estamos aqui atrás do edifício Alfa, junto ao Jardim Escola 3, a reabilitar esta zona da cidade. É uma reabilitação urbana que foi aprovada pelos fundos comunitários, é financiada pelos fundos comunitários, custa cerca de 286 mil euros, sendo 229 mil comparticipado pelos fundos comunitários e o resto da responsabilidade da Câmara. Mas também queria dizer que isto se insere num conjunto de reabilitações urbanas que nós estamos a tentar fazer pelo Conselho e que já estão aprovadas superiormente e neste momento podemos garantir que as vamos levar a cabo. Esta aqui em Almirim, outra nas fazendas como espaço fronteiro à Casa da Cultura, nós vamos iniciar de obra dentro de muito pouco tempo e também um outro espaço no Alquevo, na freguesia de Benfica do Rio de Janeiro, junto ao Pavilhão Desportivo, que engloba uma área desportiva urbana para que as pessoas, quer jovens, quer idosos, possam fazer prática desportiva, conservação do seu estado físico e, portanto, melhorarem também a sua postura física e a sua conservação ao longo dos tempos. É uma aposta nossa em termos de fim de mandato, na medida em que requalificam os espaços que neste momento estão abandonados e que podem, muito francamente, ser melhorados. São qualquer deles projetos financiados pelos fundos comunitários com a compartilhação da Câmara. Penso que qualquer deles vai requalificar muito a zona onde se insere.